Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar sobre mutação constitucional. E para nós combinarmos, desde já, o significado que nós vamos atribuir ao termo mutação, nós vamos usar a imagem de um camaleão. Como todos nós sabemos, o camaleão, ele muda de cor a depender do contexto em que se encontra. Ele muda de cor a depender da paisagem em que se encontra. E é justamente esse significado que eu quero trazer para que nos acompanhe nesse vídeo sobre mutação constitucional. Afinal de contas, na mutação, diferentemente da reforma, o texto constitucional permanece íntegro, permanece inalterado. O que se altera são os significados atribuídos a esse texto. Agora, nós vamos fazer uma viagem até a França para entendermos um pouco mais sobre as principais influências e sobre as características essenciais do sistema jurídico brasileiro. Bora lá? Eu gravo esse vídeo bem em frente ao Museu do Louvre, em Paris, no Jardim das Tolerias. Na verdade, o Jardim das Tolerias, além de várias estátuas, várias esculturas, tem também um grande monumento chamado o Arco do Triunfo do Carrossel, que foi mandado construir por Napoleão Bonaparte. Além de todo o ímpeto expansionista de Napoleão, ele também foi responsável pela codificação de antigas leis feudais francesas naquilo que passou a ser chamado de Código Napoleônico. E o Código Civil Napoleônico, indiscutivelmente, é herança da cultura romano-germânica de codificações. E esse mesmo Código Civil Napoleônico, que teve inspiração romano-germânica, serviu, por sua vez, de inspiração a Clóvis de Viláqua, por ocasião dos trabalhos de criação, de confecção, do Código Civil Brasileiro de 1916. A bem da verdade, o Código Civil Napoleônico não influenciou apenas o direito civil brasileiro, mas toda a forma de se pensar e de se criar o direito brasileiro. Não é à toa que nós também dizemos no Brasil que o nosso sistema jurídico é de matriz romano-germânica. A principal característica de um sistema de matriz romano-germânica é o protagonismo quase que absoluto da lei. Como nós sabemos, o sistema jurídico brasileiro tem três fontes. A lei, a doutrina e a jurisprudência. A lei é a fonte primária, sendo que jurisprudência e doutrina são fontes secundárias. Então, em essência, qualquer alteração no sistema jurídico brasileiro demanda aquilo que a gente pode chamar de reforma. Mas para nós entendermos um pouco mais a fundo as características da mutação constitucional, é importante que nós façamos uma outra viagem. É importante que nós conversemos um pouco sobre um sistema jurídico cuja matriz não é o Civil Law, mas sim o Common Law. O direito costumeiro, o direito baseado nos costumes, o direito baseado nas práticas que são aceitas na sociedade e, evidentemente, a longo prazo, pelo Poder Judiciário. E um grande exemplo de país que se baseia juridicamente no sistema de Common Law é a Inglaterra. Muito se ouve a respeito das características principais do sistema jurídico na Inglaterra. Um sistema de Common Law, um sistema baseado em costumes arraigados na sociedade e, evidentemente, replicados e respeitados no âmbito do Poder Judiciário. Se, por um lado, a palavra que mais se adapta a um sistema de Civil Law é a palavra reforma, quando se pretende mudar alguma coisa no sistema, a palavra que mais se adapta ao sistema de Common Law, quando se pretende alguma alteração no sistema, é a palavra mutação. Eu sempre tive muita dificuldade para entender o sistema inglês. Nos bancos acadêmicos sempre me disseram sobre costumes, sempre me disseram sobre práticas exitosas que são acolhidas no longo prazo, mas eu nunca entendi muito bem como isso funcionava na prática, até o momento em que tive a oportunidade de fazer um curso em Londres justamente a respeito do sistema jurídico de Common Law na Inglaterra. E lá, inclusive, iniciou-se uma amizade com um juiz que hoje é aposentado, o meu amigo Michael Walker. E o Michael me explicou com um exemplo bastante pragmático a respeito de como funciona, na prática, a adaptação do sistema inglês, a adaptação do sistema de Common Law. Ele disse assim, The White Book, o livro branco. As práticas que dão certo estão de acordo com os nossos costumes e práticas arraigadas, nós escrevemos no livro branco, e essa prática passa a ser replicada por todo o Poder Judiciário. Então, até agora, nós temos duas correlações importantes. Civil Law se relaciona com o procedimento de reforma. E como o Law se assemelha muito mais com o instrumento, com o procedimento de mutação. É chegada, então, a hora da gente fazer uma comparação entre mutação e reforma constitucional. Bora lá? Toda vez que nós trabalhamos procedimentos de reforma num sistema como o brasileiro de matriz Civil Law, a gente tem um procedimento escrito, uma formalidade a ser seguida, e caso essa formalidade não seja respeitada, nós estaremos diante de uma possível inconstitucionalidade formal, que pode ser declarada em qualquer instância do Poder Judiciário. E no que diz respeito à reforma do texto constitucional brasileiro, ou à reforma constitucional brasileira, o artigo 60 da própria Constituição traz uma série de limitações ao poder de alteração do texto constitucional. Essas limitações são circunstanciais, ou seja, não se pode deliberar sobre qualquer emenda à Constituição em estado de sítio, estado de defesa ou intervenção federal. Esses limites também podem ser materiais. O artigo 60, parafo 4º da Constituição, nos traz que não se pode sequer deliberar sobre propostas de emenda que tendam a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes ou os direitos e garantias individuais. Além disso, existe um procedimento muito rígido para as propostas de emenda à Constituição. Uma PEC tem que ser proposta por pelo menos um terço dos membros da Câmara, a mesma coisa acontecendo no Senado Federal. Ela também pode ser proposta pelo Presidente da República ou, no caso das Assembleias Legislativas dos Estados da Federação, pode ocorrer desde que a PEC seja subscrita por mais da metade das Assembleias Legislativas dos Estados da nossa Federação. Além disso, como todos nós sabemos, uma PEC só é aprovada se obtiver, tanto na Câmara quanto no Senado, o voto, a aprovação, de 3 quintos dos membros de cada Casa. Isso em dupla votação na Câmara e dupla votação no Senado. Então, em essência, uma reforma constitucional legítima, ela pressupõe o respeito tanto aos limites previstos no próprio texto constitucional, quanto o respeito aos protocolos, aos procedimentos, ao passo a passo previsto na Constituição. E a principal vantagem de nós contarmos com um procedimento específico de reforma constitucional, reside no fato de que, qualquer desrespeito à forma ou aos limites constitucionais previamente estabelecidos, são facilmente identificáveis. Em essência, a reforma constitucional tem por objetivo alterar o texto da Constituição. E essa alteração pressupõe, demanda, o respeito a limites pré-estabelecidos. Já a mutação constitucional é algo bem diferente. Segundo a professora Ana Cândida da Cunha Ferraz, a mutação constitucional é um processo informal de mudança da Constituição. E nesse processo, não existe propriamente alteração de texto, o que é típico da reforma constitucional. Nesse processo informal de alteração da Constituição, o que muda são os significados que são, no decorrer do tempo, atribuídos ao texto constitucional. Existem muitas críticas ao cabimento da mutação constitucional, especialmente porque não existe um procedimento pré-estabelecido para que isso ocorra, e também porque é muito difícil de se controlar as alterações ocorridas no decorrer do tempo. Deixa eu te dar um exemplo de mutação constitucional. E esse exemplo parte da análise do artigo 150, inciso 6, alínea D da Constituição Federal, que traz, em essência, a imunidade tributária sobre livros, jornais periódicos ou revistas, e o papel destinado à sua impressão. Qual é a essência dessa regra? Basicamente, a livre circulação de ideias, o não tributar, o não onerar financeiramente, o ciclo produtivo de empresas e empreendedores que levem o conhecimento, levem a informação, levem a pluralidade de ideias ao maior número possível de pessoas em todo o território nacional. Não muito tempo depois da promulgação do texto constitucional, com essa redação que nós acabamos de verificar, o Supremo Tribunal Federal decidiu que essa imunidade também abrangia os livros, jornais periódicos que transitassem através de CD-Runs, algo que para a época era muito interessante, mas que não envolvia papel, não envolvia a base física a papel. Além disso, recentemente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa imunidade também abrange os e-books e os leitores de e-books. Isso, inclusive, está previsto hoje na súmula 57, na súmula vinculante 57 do STF. Interessante verificar que nos debates que levaram à aprovação da súmula 57 foi dito o seguinte As mudanças históricas e os fatores políticos e sociais presentes na atualidade, seja em razão do avanço tecnológico, seja em decorrência da preocupação ambiental, justificam a equiperação do papel, numa visão panorâmica da realidade e da norma, aos suportes utilizados para a publicação dos livros. Então, note que, através de interpretação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, se alarga, se altera o sentido e o significado da norma originária que era circunscrita ao papel. Esse é um típico caso de mutação constitucional. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho